Boa noite, pessoal. Graças a Deus, mais um dia de vitória na presença do Senhor. O nosso Deus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse Deus que nos ajuda a cada dia, que nos ensina através da Sua Palavra. Quando a gente medita em Josué, nós encontramos o Senhor, né? Nos ensinando, nos orientando, para que cada um de nós medita na Palavra do Senhor dia e noite. Para a gente ter sucesso, para a gente ter vitória. É preciso estar atento à Palavra de Deus. Você que possui a sua Bíblia em casa, procura meditar na Palavra do Senhor. Porque a Palavra do Senhor nos fortalece, nos orienta, nos capacita, nos faz crescer a cada dia. Deus tem me dado vitória. Eu agradeço ao meu Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer na minha vida. Quando eu leio em Isaías 41, 10, Ele nos fala, Não tema, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Quando eu leio no Salmo 23, versículo 4, o salmista nos fala, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado nos consolam. O Senhor é o nosso pastor, né? E nada nos faltará que nós possamos confiar nesse pastor que cuida das ovelhas de uma forma especial, de uma forma tão linda, de uma forma amorosa. E nós encontramos também, nos Salmos 46, versículo 10, o Senhor nos fala, Aquetai-vos, e saber que eu sou Deus. Seria exaltado entre as nações, seria exaltado sobre a terra. E nós encontramos também na 1, 7, que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. O Senhor te conhece, o Senhor te sonda, o Senhor conhece os teus pensamentos. O Salmo 139 nos revela essa grandeza do Senhor. O Senhor conhece os nossos passos, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso agir. Ele é tremendo. Encontramos também Isaías 43, 13. Ele nos fala, Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém ar que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Nós possamos confiar nesse Deus maravilhoso, que cuida de nós. Vamos buscar o Senhor em oração, na palavra, que o Senhor vai falar com você de uma forma tremenda, de uma forma especial. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é fiel e está no controle de todas as coisas. Sempre eu falo, o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem controle sobre todas as coisas. Ele criou o céu, criou a terra, criou todas as coisas e mandou o seu Filo unigênito para morrer na cruz, para nos dar vida, ressuscitou ao terceiro dia. E por isso nós estamos livres para adorar, para bendizer esse Deus maravilhoso que cuida de nós. Um abraço, pessoal, a todos. Medita na palavra do Senhor. Busca o Senhor em oração. O Senhor vai falar com você de uma forma tremenda, de uma forma especial. Você é especial para o Senhor. Você tem valor para o Senhor. E quando o Senhor cuida, é de uma forma tremenda. Então, o povo do Senhor, aquelas pessoas que aceitam o Senhor como salvador, como mestre, são pessoas vitoriosas, porque o Senhor não abandona, o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor capacita que nós possamos confiar nesse Deus a cada dia, porque a vitória é certa. No Senhor, a vitória é certa. Eu quero desejar felicidade para cada um de vocês aí que está me ouvindo, através desse vídeo, que o Senhor continue abençoando você e toda a sua família. Um abraço e fique com Deus. Um abraço e fique com Deus.